O Mirante da Balaiada foi palco nesta sexta-feira, dia 13 de dezembro, dia do aniversário de 107 anos do rei do Baião, Luiz Gonzaga, do primeiro encontro de sanfoneiros de Caxias e região, promovido pelo programa Madrugada Nordestina da Rádio Educativa Guanaré FM. A festa começou cedo, com muito forró. A festa venceu e bateu asa de boca, foi aí, eu vim-me embora, a réplica da minha dor, hoje eu mando a obra de sorte de cinta e tal. Participar de um evento desse é uma maravilha, está comemorando junto com os sanfoneiros de Caxias e região, os 107 anos que seria Luiz Gonzaga, o rei do Baião, e que seja só o primeiro de muitos eventos, igual a esse, um evento maravilhoso. Diversos grupos de pé-de-serra, sanfoneiros e até aboiadores de outros estados fizeram questão de participar. Há mais de 30 anos aqui dentro de Caxias, tocando para loja, para quadrilha, para todo, todo representante. Do Junino, vocês têm muita, muita atividade. Ah, não estou dando conta, não. Muitos Caxienses compareceram para prestigiar a homenagem a Luiz Gonzaga, e destacaram sua representatividade para a projeção da cultura nordestina para o Brasil. É inesquecível, eu fico emocionado, porque ele foi o cantor no tempo de um menino, nas eras 50. Tudo do Luiz Gonzaga, eu sempre gostei, só que não posso dançar ali, mas quero mesmo estar ouvindo, sentado. Ah, maravilhosa. Você é bom demais, se toca o meu coração do jeito que você nem imagina. Foram sorteados vários brindes aos sanfoneiros, inclusive uma sanfona. O deputado estadual Zé Gentil representou o prefeito Fábio Gentil no evento, e destacou a importância da valorização da cultura em Caxias. É uma data inesquecível, eu acho que estamos no caminho certo, ainda mais tocando num momento, num lugar, onde ninguém acreditava que ia existir. É o dia dos 107 anos do Gonzagao, e é o dia do primeiro encontro de sanfoneiro aqui em Caxias do Maranhão. Nós vamos, através dessas ações, nós vamos divulgar Caxias para o mundo, através da cultura forrozeira.